Bom, voltamos a nossa série de vídeos sobre o nosso aparelho nebulizador, não pensei que ia dar tantos vídeos assim, uma maquininha de nada, mas está dando, e eu espero que esse seja o último vídeo. Último vídeo da série, agora sim vamos fazer a nossa bombinha, bombinha de puxar fluidos, então vamos ver quando a gente começa, bom, cortar a mangueira, cortar a mangueira porque eu não vou usar mais esse, esse produto, não vai ser mais para fins, fins medicinais como eu disse, bom, um lado botei na saída de ar, e o outro eu vou botar na entrada de ar, onde havia um filtro. Vamos, cabeu direitinho, vamos botar aqui dentro da garrafa da água, vamos botar até o nível da água, vou botar aqui assim, e esse aqui vamos pôr até aqui, espero que não molhe o meu computador, porque senão eu estou lascado. Bancada aqui é pequena, mas aqui nem coração de mãe, lembrando que está vazio, sem corte, e vamos ver aqui, vou ligar ele, não subiu, vou subir aqui com, lembrando que essa outra mangueira não é a mesma, aquela do preservativo, do vídeo anterior, Amor, como é que está? Tá, tô ouvindo a voz dela aí, tá, tchau. E vamos lá, vamos lá, vamos chupar, ah, o líquido, né, então vamos, porque não veio com, com a força, né, vamos ver. Deve ter algum furo, descobri. Deixa eu escapar daqui. Então vamos, prosseguir a nossa... O líquido é muito denso. O líquido é muito bom. Um ar fácil. Um ar fácil. O líquido é muito bom. Um ar fácil. Tchau, tchau. Eu vou abrir ele, depois vocês vão ver. Tchau. 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 Para mim não funcionou, foi reprovado, vou guardar aqui no campo, que eu quero botar a foto, não serviu para nada, a não ser para fazer o vídeo, bom esse é o último vídeo da série, engenharia reversa, do compressor de ar, compressor que eu digo, não deixa eleição com o compressor de ar, do nebulizador, até mais minha gente.